Olá amigos ligados no programa Estilo Radical, é com muito prazer e muito carinho que a gente anuncia o Bike Fest Tiradentes, que é o evento motociclista mais concorrido do Brasil, com milhares de tribos e milhares de motos vindos de todo o país. Um evento com muito glamour e muito bem organizado. Mais um ano, a nossa equipe vai fazer a cobertura deste famoso evento, onde fazemos entrevistas com vários motociclistas do Brasil, além de mostrar o que acontece nesse evento. Lá, as duas rodas se encontram para exibir as nossas motos e ter informações de lançamentos de motocicletas, encontrar amigos e ir tomando aquela cerveja artesanal. Uma maneira de tirar o nosso brinquedo da garagem e pegar a estrada. Segundo os organizadores, 53 expositores estão confirmados entre eles a Honda, Harley-Davidson, Triumph, BMW, Ducati, Kawasaki, a X11 e a Pirelli. A Honda, por exemplo, vai exibir em seu stand a sua linha de motos de alta cilindrada. Dois deles lançados recentemente, a GL 1800 Goldwyn e a Nel Sport Café. A BMW, por sua vez, estará representada pela concessionária Euroville de BH. Ela vai promover um passeio com aproximadamente 200 motos de Belo Horizonte no dia 29, sábado, em direção a Tiradentes. O projeto é coordenado pelo campeão de Superbike Brasil, Bruno Corano, que terá motociclistas de várias partes do Brasil. Vamos lá, vamos agora pegar a nossa moto e ir até Tiradentes e mostrar para vocês um pouquinho do que vai acontecer nesse evento tão esperado. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.